Música Nossa menina malcriada, ela tá toda perversa Vá arrastar ela pra casa, só na base da compensa E no final de tudo ela tava com as pernas abertas E no final de tudo ela tava com as pernas abertas Hank, Hank na cama, pop e pop e na tioca Hoje eu vou empurrar tudo na sua pepeca Hank, Hank na cama, pop e pop e na tioca Hoje eu vou empurrar tudo na sua pepeca Hoje eu vou empurrar tudo na sua pepeca Nossa menina malcriada, ela tá toda perversa Vá arrastar ela pra casa, só na base da compensa E no final de tudo ela tava com as pernas abertas E no final de tudo ela tava com as pernas abertas Hank, Hank na cama, pop e pop e na tioca Hank, Hank na cama, pop e pop e na tioca Hoje eu vou empurrar tudo na sua pepeca Hoje eu vou empurrar tudo na sua pepeca Hank, Hank na cama, pop e pop e na tioca Hank, Hank na cama, pop e pop e na tioca Hoje eu vou empurrar tudo na sua pepeca 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 Empurra malcriada, vira a cara pra parede Vou empurrando tudo enquanto fuma o mundo verde Puxa o seu cabelo, tapa na sua bunda E você pide em barra, pra te chamar de foda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona, bunda Vou empurrando tudo nessa vagabunda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona, bunda Empurro tudo na puta, vagabunda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona, bunda Empurro tudo nessa vagabunda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona, bunda Vou empurrando tudo nessa puta, vagabunda Puxa o seu coca, hein? Puta malcriada, vira a cara pra parede Vou empurrando tudo enquanto fumo o meu verde Puxa o seu cabelo, tapa na sua bunda E você pedindo pra te chamar de puta Toma pilona, caramba, toma pilona bunda Vou empurrando tudo nessa vagabunda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona bunda Empurro tudo na puta, vagabunda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona bunda Empurro tudo nessa vagabunda Vai tomar pilona, cara, vai tomar pilona bunda Vou empurrando tudo nessa puta, vagabunda Puxa o seu cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.